Fala seus ricos, bom, a pedido de vocês eu resolvi trazer 5 fundos imobiliários que estão pagando rentabilidades superiores a 1% ao mês. E se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no Cada Dia Mais Rico, o canal que te deixa cada dia mais rico. E para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu sou um grande fã de fundos imobiliários, tanto que boa parte da minha carteira está em fundos imobiliários. E até mesmo na carteira pública aqui do canal, que é um quadro que eu faço uma vez por mês, uma boa parte do dinheiro que está nessa carteira está em fundos imobiliários. E entrando no foco desse vídeo eu vou te mostrar alguns fundos imobiliários, na verdade 5 fundos imobiliários, pagando em torno de 1% ao mês. E tudo isso de forma isenta, você não tem imposto de renda sobre os seus rendimentos em fundos imobiliários. Mas se você não sabe o que são fundos imobiliários, de uma forma bem simples, imagina que você quer investir em um imóvel. Só que às vezes você não tem o dinheiro para comprar esse imóvel à vista, ou mesmo que você tenha, você iria concentrar uma boa parte do seu dinheiro em um único ativo. E isso poderia ser bem arriscado, além de que para você receber renda desse imóvel, você teria que alugá-lo. Então você teria que arrumar um inquilino, se você não achasse um inquilino, você iria ter que pagar para uma imobiliária. E aí você teria custos, você teria impostos, você teria manutenção e várias coisas que iriam dificultar todo esse processo de você ter essa renda desse imóvel. E os fundos imobiliários basicamente são uma alternativa a isso, com muito mais pontos positivos, né? Ao invés de você correr riscos em um único imóvel, em um fundo imobiliário você tem uma diluição do risco. Você investe com um valor muito baixo, muitas vezes na casa de R$100 tem fundos até bem mais baratos do que isso, na casa de R$10, por exemplo. E com apenas esse valor você recebe de forma proporcional o aluguel de vários imóveis diferentes, muitas vezes em estados diferentes. Além disso você não tem que pagar nenhum tipo de imposto, né? Você não tem aquela logística que você teria em um imóvel físico. E se um dos inquilinos decidir sair do imóvel, simplesmente não faz tanta diferença, já que o fundo imobiliário tem muitos imóveis. Então de forma resumida você investe em um fundo imobiliário com um valor muito baixo e recebe de forma proporcional os aluguéis que o fundo recebe dos inquilinos. E de um modo geral existem quatro tipos de fundos imobiliários. A gente tem o principal tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de tijolo, que basicamente são aqueles fundos imobiliários que têm imóveis físicos, como hotéis, pousadas, esse tipo de coisa. Tem também os fundos de fundos, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. E eles são até mais seguros, né? Porque imagina, um fundo imobiliário geralmente tem uma certa segurança ali, porque ele está diversificado em vários ativos diferentes, em várias localidades diferentes. E o fundo de fundos, ele tem essa diluição do risco, só que como ele investe em vários fundos, ele tem uma segurança muito maior. Só que por conta disso, ele geralmente tem um rendimento menor, porque ele está pegando ali a média dos fundos imobiliários. Temos também os fundos de desenvolvimento, que são fundos que constroem imóveis, condomínios, com o objetivo de vender. Só que o risco nesse tipo de empreendimento tende a ser maior, principalmente em momentos onde a taxa de juros está alta, e os financiamentos imobiliários estão mais baixos, as compras de imóveis estão reduzindo a sua frequência. Então o fundo, ele tende a vender menos. E se ele não vende, ele não te paga. Basicamente é isso. Só que justamente por ele ter esse risco maior, ele paga mais dividendos também. Só que nesse vídeo, eu vou te mostrar um tipo de fundo imobiliário, que é o fundo de papel, que se beneficia, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, da inflação, do IGPM, do CDI, que acompanha a taxa Selic. E os fundos de papéis levam esse nome de fundo de papel, porque basicamente ele não tem um imóvel físico. Ele tem, digamos que um papel, um certificado de recebível imobiliário de um imóvel, por exemplo, que é um CRI. Então ele basicamente tem o lastro em imóveis físicos, mas ele não detém a posse dos imóveis físicos. Então uma característica interessante que você vai ver nesses fundos imobiliários que eu vou te mostrar aqui, é que no momento que a inflação começou a subir e a taxa Selic começou a subir também para conter a inflação, os rendimentos desses fundos imobiliários acabaram acompanhando, surfando essa alta nos juros. Porque basicamente esses certificados de recebíveis imobiliários, esses CRIs, que os fundos imobiliários têm com esses inquilinos, muitas vezes é lastreada a inflação, que seria medida pelo IPCA, ou então ao IGPM ou ao CDI, como você vai ver daqui a pouco. E foi basicamente por esse motivo, desse tipo de fundo imobiliário se beneficiar nesse momento, que eu decidi trazer aqui para você cinco fundos imobiliários de papéis. E para a grande maioria aqui do canal, que investe apenas em renda fixa, talvez essa seja a melhor oportunidade para você se expor à renda variável. E dentre todos os fundos de papel que existem, eu peguei alguns que eu considero menos arriscados. Não são os mais rentáveis de todos, até porque uma rentabilidade extremamente elevada carrega junto um risco de igual proporção, mas não quer dizer que você deva investir neles. E isso é até um ponto que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo. É importante você analisar por conta própria qualquer investimento que você for fazer. Então qualquer um desses fundos imobiliários que eu te mostrar aqui, não deve de forma alguma ser visto como uma recomendação de investimentos. Até porque eu mesmo não tenho investimento em nenhum desses cinco que eu vou te mostrar aqui. E eu selecionei fundos que eu não tenho justamente para não influenciar na sua decisão. Mas caso você tenha algum interesse por algum desses fundos imobiliários, eu vou estar deixando o site que eu vou utilizar para analisar esses fundos imobiliários, para encontrar essas informações aqui na descrição. Então agora eu vou te mostrar esses cinco fundos imobiliários que estão pagando acima de 1% ao mês. Mas antes já deixa aqui embaixo o seu gostei para fortalecer o meu trabalho. Se inscreve aqui no canal também e ative as notificações para você sempre receber os conteúdos novos aqui do canal. Então agora eu vou entrar aqui no meu computador para te mostrar esses investimentos na prática. Então o primeiro fundo que eu vou te mostrar aqui é o HGCR11. Eu não vou fazer uma análise aprofundada de cada um desses fundos, eu vou deixar isso para você caso você queira. Mas algumas informações são imprescindíveis de serem faladas em qualquer fundo imobiliário. O primeiro delas é a liquidez diária, que basicamente mostra para a gente se é um fundo negociado diariamente. E sim, esse daqui é um fundo bem negociado. O dividend yield está na casa de quase 1% ao mês, pelo menos nesse mês aqui. Eu vou te mostrar o histórico de dividendos também. Uma coisa interessante da gente analisar em qualquer fundo imobiliário é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quando o preço sobre o valor patrimonial de um fundo imobiliário está acima de 1, significa que ele está sobrevalorizado, ou seja, o preço está acima do valor patrimonial do fundo. Não necessariamente você está pagando caro por isso, mas é interessante você colocar um limite no máximo que você pagaria sobre esse indicador. Geralmente as pessoas falam que pagam no máximo 1,10 em P sobre VP, que é algo interessante. Eu particularmente prefiro pagar próximo de 1, porque assim eu estou pagando no máximo o preço justo pelo fundo imobiliário. Se ele estiver abaixo de 1, é melhor. Só que também não significa que ele esteja barato. Talvez ele esteja passando por dificuldades em alguns pontos, que estejam fazendo com que as pessoas vendam mais cotas desse fundo imobiliário. E descendo aqui embaixo a gente tem algumas informações. Basicamente se você não sabe o que é um certificado de recebível imobiliário, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou estar deixando aqui em cima para você. E basicamente tem como você investir em um CRI, mesmo você não estando investindo em um fundo imobiliário. Tem como pela renda fixa mesmo você investir em um certificado de recebível imobiliário. Mas voltando aqui, se a gente pega o preço desse fundo historicamente aqui ao longo do tempo, ela oscila bastante, essa cota oscila bastante. Então ela está custando aqui agora R$107,11 no momento de gravação desse vídeo, mas isso praticamente não faz tanta diferença para a gente aqui. O importante é você não pagar caro pelo fundo, isso é o importante. E descendo aqui a gente pode ver algumas informações a mais. Tem a taxa de administração de 0,8%. Não é uma das melhores taxas de administração e tem a taxa de performance também. Só que basicamente você não paga nada, né? Isso já é descontado na hora ali sobre o seu rendimento. Então você não precisa se preocupar com isso. Em questão dos rendimentos, né? Esse fundo ele vem pagando rendimentos relativamente estáveis desde 2013. Começou a cair ali na casa de 2019, 2020. E aí, olha que interessante, né? Isso é algo que você vai ver nos outros fundos imobiliários também. Bem aqui nesse momento de final de 2020, já sinalizava ali um aumento na taxa Selic, né? Começou mesmo em 2021. A gente pode ver um aumento aqui, né? A inflação começou a subir e aí a taxa Selic começou a acompanhar. Esse fundo começou a pagar bem mais, né? Tanto que agora, nos últimos 12 meses, ele pagou em média de 10,83%. Sendo que nos últimos 3 meses, ele pagou quase 1% ao mês. Entrando aqui no relatório do fundo, eu vou te mostrar algumas coisas aqui interessantes, que é principalmente a alocação por ativos. Mas tem algumas outras informações também. Se a gente olha aqui, a gente pode ver a distribuição do resultado, né? A composição do resultado. Juros de CRIs, né? Basicamente ele veio crescendo. Por quê? Porque os certificados de recebíveis imobiliários, muitas vezes, são ligados ao IGPM, ao IPCA, ou então ao CDI, né? Que acompanha a taxa Selic. Então, tudo isso veio subindo nesse último ano e fez com que esses fundos pagassem mais. Se a gente desce aqui embaixo, a gente tem essa informação de uma forma mais detalhada, né? Por exemplo, alocação histórica de ativos, inflação mais uma taxa, CDI mais uma taxa. Então, como ele é ligado ao CDI e ligado à inflação, bem naquele momento que eu te mostrei aqui, ele começou a subir os seus pagamentos. Se a gente desce mais aqui, a gente pode ver a distribuição de ativos. Então, é interessante em qualquer fundo imobiliário você analisar a distribuição de ativos, como que está a alocação do dinheiro, do fundo, esse tipo de coisa. Se o ativo tem muitos imóveis, nesse caso aqui ele tem bastante imóveis, né? Tem bastante CRIs, né? Que não são exatamente os imóveis, mas são os títulos lastreados aos imóveis. Qual que é o risco que você corre nesse tipo de fundo imobiliário, né? Você não corre um risco do fundo não te pagar, isso aí não existe. O risco que você corre é do inquilino ali, né? Quem está pagando para o fundo não pagar. E aí tem um negócio que se chama rating, que é isso daqui, rating a mais, rating a menos. Sempre que o rating, que é essa taxa, né? É como se fosse uma classificação de risco dada para um empreendimento. Sempre que ela for a ou mais, você praticamente não precisa se preocupar. Porque o risco de não pagar é extremamente baixo. E aqui ele tem vários imóveis, tem muitos imóveis, né? Então, basicamente, você está diluindo o seu risco. Então, por mais que seja algo arriscado do ponto de vista que você não tem um imóvel físico, você não está, de fato, fazendo um investimento muito arriscado. Porque são muitos imóveis, para todos não pagarem, seria algo praticamente impossível de acontecer. Então, agora indo para o segundo fundo imobiliário, né? Para não delongar muito aqui. É o RBRR11. Ele tem um preço sob valor patrimonial de 1,04, próximo de 1. É interessante. O Dividend Yield está na casa de 1% também, né? Um pouco mais. O preço na casa de R$100 também. A maioria aqui é nesse preço. A maioria dos fundos imobiliários, na verdade, abre capital na casa de R$100. Se a gente olha o preço ao longo do tempo, a gente pode ver que ele oscilou bastante também. Mas, hoje, ele está na casa de R$102, que é semelhante ao preço da abertura de capital lá em 2018. E aí, a gente descendo aqui, tem a taxa de administração de 0,2% sobre o patrimônio líquido. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice de referência. Descendo aqui, a gente pode ver que bem naquele momento, onde a inflação começou a subir e a taxa Selic começou a subir logo depois, o fundo começou a pagar dividendos maiores. E no acumulado aqui, né? De 12 meses, ele pagou 10,51%. Nos últimos 3 meses, já pagou 3,19%. E lembrando que é isento de imposto de renda, né? E entrando aqui no relatório do fundo, a gente tem as mesmas informações de uma forma diferente também, né? E uma coisa que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte. A gente pode ver aqui embaixo a distribuição por indexadores, né? Então, por exemplo, tem IPCA mais 6,2%. Tem CDI mais 2,8%. Então, olha que interessante. A inflação hoje está em alta, o que é ruim para o país, né? Mas é bom para quem tem investimentos lastreados a esses títulos. E é justamente por isso que começou a subir os rendimentos do fundo, né? Aqui embaixo a gente tem a distribuição dos ativos, né? Com as respectivas taxas de pagamento de cada um. E são muitos ativos, né? Todos esses fundos imobiliários que eu estou te mostrando aqui são fundos que geralmente tem um rating interessante, uma classificação de risco interessante e que tem uma boa diluição de risco. Mas, novamente, não é uma recomendação de investimentos. E os outros três fundos que eu vou te mostrar é o IRDM11, que é um fundo bem conhecido no mercado, é o que tem o maior preço sobre valor patrimonial. Eu, particularmente, não investiria nesse fundo, justamente porque ele está sendo negociado a um preço superior ao que eu considero interessante. O dividend yield está acima de 1%. Se a gente desce aqui embaixo, a gente pode ver que ele já esteve em patamares muito maiores, né? Ele já esteve muito mais caro do que isso. E agora ele está na casa de R$109. Descendo aqui embaixo, a gente pode ver a distribuição de dividendos ao longo do tempo, desde a abertura de capital. E ele começou a subir aqui bem naquele momento ali, 2020 para 2021. E aí ele veio pagando mais. E se a gente olha no relatório desse fundo imobiliário, a gente tem as mesmas informações. Não vou delongar muito essas informações, mas basicamente aqui a gente tem muitos imóveis também, né? Muitos CRIs. Então ele tem uma diluição do risco da mesma forma que nos outros fundos imobiliários. E o próximo que eu vou mostrar é o CPTS 11, com dividend yield na casa de 1,14%. Preço sobre valor patrimonial em 1,01%. Esse daqui já é mais interessante do ponto de vista de você estar pagando realmente um valor justo pelo fundo. Números de negócios em R$83.000, então ele é bem negociado, você não vai ter problemas com a liquidez. A cotação dele ao longo do tempo aqui está desvalorizada, né? Então, teoricamente ele está barato, mas não necessariamente o preço revela se ele está barato ou não, a gente tem que analisar outras coisas. A taxa de administração é um pouco salgada, né? No caso é de 1,05% ao ano sobre o patrimônio líquido, porém ele não tem uma taxa de performance. Então, mesmo que ele tiver uma performance muito boa, não vai ter nenhuma taxa sobre essa performance melhor. O rendimento pago nos últimos 12 meses foi de 13,04%, e como você pode ver, ele está no mercado já há bastante tempo, desde 2014, e a partir de 2016 mais ou menos, ele estabilizou em um certo dividendo por cota, e hoje, a partir de 2020 ali para 2021, ele começou a pagar mais justamente por ter indexadores ligados à inflação e ao CDI também. Se a gente vem aqui no relatório desse fundo, a gente pode ver algumas coisas interessantes. Uma delas é justamente a alocação por ativos, né? A gente vê aqui que ele tem investimento em fundos imobiliários, então ele não é um fundo de fundos, mas ele investe também em fundos imobiliários. E ele tem também exposição a indexadores, né? Como IPCA, como CDI, e aqui embaixo a gente tem algumas informações sobre isso também. Na carteira de fundos imobiliários, ele tem muitos fundos imobiliários nessa carteira, então o que a gente pode esperar é que dificilmente o dividendo dele vai variar muito, porque a diluição realmente é muito grande. Aqui embaixo a gente tem outras informações também, eu não vou entrar em detalhes. E aqui a gente tem os ativos, né? Com a classificação de rating de alguns também. Olha só que interessante, né? A taxa da emissão IPCA mais 8%. Eu particularmente nunca vi um título de renda fixa com esse tipo de taxa, né? E eu tô acostumado a fazer investimentos em renda fixa. Então a vantagem de você investir em um fundo imobiliário que investe em CRIs, é que ele consegue taxas melhores, né? Justamente pelo tamanho ali do investidor, que é um fundo imobiliário, então ele tem muito capital. E o último fundo imobiliário que eu vou te mostrar aqui é o BTCR11, né? Deixa eu subir aqui, a gente pode ver que o dividend yield dele no último mês foi de 1,28%, e ele subiu bastante aí no último mês, né? Ele se valorizou mais de 7%, talvez por conta desse rendimento mais alto. Muitas pessoas são atraídas pelo rendimento, mas não é algo que você deva analisar sozinho, né? Porque eu não escolhi os fundos com a maior rentabilidade, porque geralmente a gente tende a cometer muitos erros quando a gente vai pelo viés do retorno, né? Porque sempre existe um risco ligado a esse retorno. O preço sobre o valor patrimonial é de 1,02, então tá num patamar interessante. As cotações desse fundo imobiliário variaram bastante ao longo do tempo e começou a subir agora nesses últimos 30 dias aí. Se a gente desce aqui embaixo, a gente pode ver que os dividendos cresceram também naquele mesmo período de final de 2020 para início de 2021, e aí acabou que ele pagou nos últimos 12 meses quase 11%, aí, né? 10,65% de dividendos. Nos últimos seis meses foi de 6,18% e nos últimos três meses de 3,49%. O que a gente pode esperar é que talvez não tenha recorrência a esse último pagamento de dividendos, talvez seja algo atípico, né? Algo que aconteceu uma vez e não vai ocorrer todos os meses, né? No geral, o que faria sentido é a gente esperar um dividendo na casa de 0,90 a 1 real por cota. E no relatório do fundo, a gente tem as informações sobre a alocação de ativos, a mesma coisa dos outros fundos imobiliários que eu mostrei. No portfólio, a gente tem, por exemplo, um IGPM mais 8,30%, tem outros indexadores também, né? E tem muitas outras informações aqui, não vou estar entrando em detalhes, né? Aqui a gente pode ver a distribuição por ativos, tem muitos ativos em todos esses que eu te mostrei. Então, dificilmente você teria grandes problemas em cada um desses fundos imobiliários. Só deixando claro novamente que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimentos. Agora eu queria que você deixasse aqui embaixo a sua opinião sobre esses fundos imobiliários que eu acabei de te mostrar. Se você investe em algum deles ou se você não investe, por quê? Ou se você investe em algum outro fundo imobiliário, comenta aqui embaixo também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E até o próximo vídeo.